Oh, filho, não te deixaste a graça do Senhor Tão mais antes longe do teu Pai celestal Ele quer perdoar-me por seu sofrimento e amor Volta ao teu lar paternal Pau, filho, não te deixaste a graça do Senhor Volta sem tragar Pois só ele envolve a paz e consolação Tuas culpas com peça sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão Oh, Pai que espera e quer te acolher Vem nos céus anjos Vem nos rejarão Vem nos dedos o Senhor te quer prover E ao fim terá salvação Vem nos rejeunde Relação Vem nos rejeccionados Tão mais vertentes Se quer perdoar, em Deus, recado Salvador.